Rotarianos, senhoras da Casa da Amizade e convidados se reuniram nesta quinta-feira para uma solenidade mais que especial. Homenagear a Mãe do Ano e um colaborador do Leilão de Gado em prol do Lar do Idoso, realizado em Cabo do Rio Claro, pelo seu serviço importante prestado na organização. Uma noite cheia de homenagens para a Dona Maria do Micuz, Mãe do Ano e Ronaldo Almeida, colaborador do último leilão, que aliás foi um sucesso em Cabo do Rio Claro, promoção do Rotary. A gente está aqui com o Léo, uma noite especial, né Léo? A Mãe do Ano é uma homenagem que o Rotary faz praticamente em toda a sua existência. Esse ano foi homenageada a Dona Marilda Amicus, ela já foi da Casa da Amizade, que é uma entidade pertencente às senhoras dos Rotarianos, e ela foi escolhida pelo seu trabalho, não só da sua família, mas como destacou o nosso companheiro Zé Carlos, todo ano ela faz a roupa de frio dos atendidos do Lar do Idoso, mostrando que ela não tem só a sua família, ela é uma mãe também lá no Lar do Idoso, para todas aquelas pessoas que estão lá. Então ela foi escolhida por esse trabalho silencioso, mas extremamente importante, como o trabalho de uma mãe. Então é com muita satisfação que nós homenageamos ela como mãe do ano. E o Ronaldo, conhecido como Ronaldão, pela colaboração que ele deu na organização do leilão de gado, para fazer o projeto que o Rotary encabeçou como construção da sala de enfermagem no Lar do Idoso. Dona Marilda Micucci, escolhida mãe do ano pelo Rotary, agradeceu a homenagem, justamente nesta semana, em que se comemora, nesse dia 14 de maio, o Dia das Mães, sendo representada por ela no evento. Já o organizador de leilões na região, Ronaldo Almeida, o Ronaldão, homenageado pelo Rotary, nos disse que essa parceria só vem fortalecer o seu trabalho. Eu é que agradeço a colaboração do Rotary, porque eles me ajudaram demais. Eles me chamaram para ajudar e, no fim, eu que fui ajudado pela causa que é, que é ajudar o Lar do Idoso. Mas, para vocês aqui agora, eu não falei para eles, mas eu ainda vou cutucar. Aí, eles que veem coisa aqui. Agora, eu arrumei companheiro para me ajudar aqui no Carmo. Na solenidade, também aconteceu a aposta dos mais novos companheiros do Rotary, o advogado e vereador João Paulo de Castro e o comerciante Alessandro Guidi. E aí, eu vou cutucar. 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 E aí, eu vou cutucar.